Estão quietinhos. Então, bom, esse é o encontro da comunidade Drupal, né? A gente tá, esse ano a gente teve a ideia de aproveitar esse espaço pra fazer uma mão na massa, né? Ensinar pra galera como criar um site em Drupal, sem saber programar. Então, saindo dessa palestra, se a gente conseguir fazer tudo dentro do tempo e não passar do horário, a gente vai ter um site pronto dentro desses 60 minutos que a gente tem, com formulário de contato, blá, blá, blá. Depois o Adriano fala um pouquinho mais sobre isso. A gente vai dividir a apresentação em duas partes. Então, eu vou passar uma introdução pra vocês, alguns links, algumas dicas de canais de contato e tal, da comunidade, pra quem tá começando agora e ainda não conhece onde tirar dúvidas e etc e tal. E aí, depois, o Adriano vai seguir com uma parte da mão na massa e aí eu vou dar um apoio pra ele. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se vai aparecer ali no Tata Show. Certo? Obrigado. Bom, então vamos começar. Eu sou o Renato, trabalho na Thaler, é uma empresa de Drupal, lá de Floripa. E aí eu vou passar então essa introdução para vocês de o que é Drupal. Então vamos seguir, que a gente tem bastante coisa para fazer e eu não quero enrolar muito. Então o que é Drupal? Bom, daqui quem não conhece Drupal levanta a mão, para eu saber como é que a gente vai conduzir essa parte da apresentação. Tá, então para o pessoal que de repente está assistindo online e tal, eu vou dar uma passada rápida, já que grande parte das pessoas aqui já conhece. Drupal é um sistema de gerenciamento de conteúdo, mas além de ser um sistema de gerenciamento de conteúdo, ele é uma plataforma de desenvolvimento para a web. E por que isso? Porque com ele você consegue desenvolver desde intranets, blogs, sites institucionais, a e-commerce, sistemas complexos, redes sociais, empresariais, até poderia com o Drupal a gente fazer uma réplica do Facebook, inclusive, se você quisesse. Então a gente acredita que ele é muito mais do que um simples CMS, ele é uma plataforma de desenvolvimento porque ele provê ferramentas para a gente conseguir alcançar inúmeros resultados. Ele é muito flexível, muito robusto e ele se diferencia muito das outras opções no mercado, justamente por ele ser muito flexível e nos dar essa infinidade de possibilidades, com até pacotes já prontos. Então você conseguiria, tem distribuições, que de repente isso, hoje mais tarde na palestra das 18 horas, eu vou entrar nesses detalhes, mas você pode baixar uma versão de um e-commerce pronto, direto do site do drupal.org, não precisa fazer muita configuração, ele já vem pré-configurado, então você consegue ter soluções já prontas para usar, sem nem ter muito esforço. Ele, para o lado do desenvolvedor, ele é um framework, então ele tem um API para que a gente consiga executar tarefas e tal de uma maneira mais rápida, não ter que fazer tudo isso na mão, desde o zero. E, além de tudo, ele é uma comunidade, uma comunidade enorme, de mais de um milhão de pessoas cadastradas no drupal.org, essas pessoas estão envolvidas no projeto, desde organização de eventos, tradução, contribuição com código e tudo mais. É uma comunidade muito ativa e muito calorosa. Mais informações, então, sobre o Drupal, vocês podem acessar esse link. Essa palestra vai ser a palestra que vai acontecer hoje às 18h, então, se vocês quiserem acompanhar ela e tirar dúvida e tal, a gente pode se encontrar às 18h. Eu não me lembro da sala agora, mas a gente olha na programação. Então, eu vou passar alguns canais de contato. Fóruns, para a galera tirar dúvida, a gente tem o fórum oficial do Drupal, que é o drupal.org.fórum, ali tudo é em inglês, então, tem esse detalhe. Para quem tem dificuldade com o inglês, isso pode ser um problema. Mas, para contornar isso, a gente tem o fórum brasileiro, que é o drupal-br.org. Lá tem muita coisa, muitas dúvidas já sanadas lá, tem muito material para a galera aproveitar. Para quem está começando, ou para quem já trabalha com o Drupal, tirar suas dúvidas lá, a galera vai te ajudar, na medida do possível. Tem o canal do IRC, que é bastante movimentado, a comunidade se organiza muito por lá, principalmente a comunidade no exterior, dos Estados Unidos, Europa, etc. No Brasil, a gente tem um canal que é o Drupal-br, então, aqui que a gente conversa com a galera em português. Pessoal de Portugal também, falantes de português em geral, costumam acessar o Drupal-br, inclusive. Tem a lista de discussão, a lista de e-mails, onde tem bastante coisa também. Ali tem uma movimentação muito grande, inclusive. Muito mais que o fórum, eu tenho a impressão, eu não tenho acompanhado tão de perto ultimamente, mas quando eu acompanhava mais, a lista de e-mails era muito mais movimentada, inclusive, do que o fórum, pelo que eu me lembro. Posso estar enganado. Tem a lista da Associação Drupal-Brasil, que é a associação que a gente criou recentemente, na Drupal Camp São Paulo, de 2014, se não me engano, e 2013. Isso, valeu. Então, ali a gente discute qual seria o direcionamento que a gente quer dar. Se você tiver uma sugestão para dar alguma ideia de como a gente poderia ampliar esse mercado de Drupal, etc e tal, esse é o lugar para a gente discutir isso e tentar fomentar esse mercado aqui no Brasil. Blogs, tem o drupaleiros.com, que é um site onde ele reúne os posts dos blogueiros de Drupal do Brasil inteiro. A grande maioria deles está cadastrado lá. Tem alguns que não estão, mas tem bastante conteúdo lá e fica fácil de achar. Tutoriais, tem o drupaldeelite.com.br, que é o site que nós da Thalerman temos, então tem bastante tutorial lá avançado, principalmente. E tem o drupalnapratica.com.br também, que tem tutoriais e vídeos e screencasts mais básicos. E é bem legal para a galera começar, inclusive. Então, os requisitos básicos aqui que a gente vai precisar para começar a mexer com o Drupal, eu vou falar bem rapidinho. Já está acabando já essa parte, inclusive. E aí a gente já vai para a mão na massa. A gente precisa de um servidor web, obviamente. Que isso pode ser o Apache, o Endinex. Você até poderia usar um servidor web em uma máquina que não seja Linux. E aí você poderia até usar o IS para isso. O Drupal permite você usar em servidores que não são Linux, mas o recomendado é sempre usar Linux. Você vai precisar do PHP, obviamente, que o Drupal é feito em PHP. E um banco de dados. O suporte do Drupal é para o MySQL, mas ele se conecta com outros bancos de dados, como PostgreSQL, ou qualquer outro que você quiser. E aí é isso. Esses são os meus dados de contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me achar na web. Podem me perguntar. Eu estou disposto a ajudar sempre que possível. Então, a partir de agora, o Adriano vai passar qual é o roteiro do que a gente vai tentar fazer hoje, da mão na massa, para construir o seu site sem saber programar. E aí eu chamo, então, o Adriano para ele seguir a partir de agora. Eu deixei o meu, o meu está conectado ali. Vocês ficaram com alguma dúvida até agora? Tem alguma sugestão, alguma crítica? Não? Então, tá. Boa tarde. Meu nome é Adriano, eu trabalho aqui em Porto Alegre com o Drupal. Não está saindo? Oi. Bom, esse aqui. Vou ficar aqui embaixo, porque fica mais perto do microfone. Então, eu vou ficar aqui embaixo. Como eu estava dizendo, eu trabalho aqui com o Drupal na MMDA. Eu vou demonstrar aqui para vocês hoje como a gente pode fazer um site simples sem precisar de conhecimento muito aprofundado, só usando o Drupal e os módulos que ele já nos fornece. Eu já tinha feito essa apresentação ano passado na Drupal Day. Ela é uma apresentação que leva uma hora, aproximadamente. Então, ela vai ser um pouquinho mais reduzida por causa do tempo, mas tem todos os slides ali na internet, e tem um vídeo também da Drupal Day, que aí, qualquer dúvida, vocês podem olhar a versão full depois. Vou começar falando aqui um pouquinho sobre site build, que é uma modalidade do Drupal. Você pode ser desenvolvedor, back-end, front-end. Tem o site builder, que é quem mexe mais na parte de configuração de módulo, na parte administrativa do Drupal. Então, ele não precisa saber programação nem front-end para fazer essa função. A instalação do Drupal é bem simples. Eu não vou fazer esse passo de instalação aqui, por causa do tempo. Vocês vão poder olhar depois isso. Então, basicamente, a gente baixa o site no Drupal.org, descompacta a pasta no servidor. Pode ser um MAMP, WAMP, ou qualquer servidor de preferência de vocês. Vai precisar ter o banco ali já criado. E aí, é só acessar no seu local host e fazer a instalação. É só uns passos bem simples. Nesse exemplo aqui, eu usei alguns módulos do Drupal.org de contribuição, como Vue, Ctools, Display Switch, Dequery Update. Todos esses 10 módulos foram usados aqui, para esse exemplo. A gente vai começar fazendo uma homepagezinha aqui. Eu já estou aqui com um Drupal instalado, só do zero. Ele está usando o tema que vem com o Drupal, o Bartik. E a gente vai começar a fazer umas configurações aqui na home, para dar uma cara para o nosso site. Para iniciar aqui, eu vou fazer umas mudanças no tema. Aqui, o Bartik tem algumas configurações que a gente pode fazer, sem precisar mexer em CSS, como mudar algumas cores. Por exemplo. Não sei se da Iona que vocês estão, vocês estão vendo bem. Eu alterei aqui a coloração do header do site. Aqui, mais embaixo, a gente pode trocar a cor da fonte. Aqui embaixo, a gente já pode ir vendo como é que está ficando as alterações que a gente está fazendo. Então, a gente pode fazer alterações aqui. Eu vou tirar o site name também aqui, o slogan. Posso trocar a logo também aqui. Eu vou botar uma que eu já tenho aqui na pasta. Então, aqui eu já fiz umas alterações simples aqui. Troquei algumas cores, botei uma logomarca customizada. Aqui, todas essas regiões aqui, esses conteúdos aqui, são blocos do Drupal, que a gente pode alterar, remover, colocar outros. Para isso, a gente vem aqui em estrutura, blocos. Vamos dar uma mudada aqui também, deixar uma coisa mais da necessidade do nosso site. É bem simples também, só vou retirar algumas que o Drupal já trouxe para mim. Vou salvar. Ele já tirou aqueles blocos. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz os conteúdos. Eu vou adicionar aqui em estrutura, a gente tem os content types. O Drupal vem aqui dois tipos de conteúdo, por padrão. A gente pode adicionar quantos a gente necessitar. Eu vou criar um aqui para o nosso exemplo, chamado de slider. Aqui a gente tem mais algumas configurações, sobre o nosso tipo de conteúdo. Por exemplo, comentários, eu vou deixar desabilitado para esse tipo de conteúdo aqui. Vou salvar. E a gente vai ter um novo tipo de conteúdo aqui para a gente usar. Aqui nesse botãozinho, nesse link Manage Fields, a gente pode adicionar campos para esse tipo de conteúdo, quantos nós precisarmos. Ele sempre vem com esses dois campos, quando a gente cria um novo, o title é obrigatório, mas o body aqui eu vou deletar, que no meu caso eu não vou precisar. Para fazer o slider. E vou adicionar um campo Imagem, para a gente poder adicionar imagens nesse slide. Vou escolher aqui do tipo Image, e vou salvar. Vou dar um outro nome aqui. Ele vai pedir mais umas opções de configurações aqui, se eu quero que tenha uma imagem padrão, quando eu não cadastrar, eu não vou colocar. Aqui ele dá mais umas opções, uma descrição para o campo, se ele é um campo obrigatório ou não. Os tipos permitidos desse campo, quais as imagens que eu quero que ele tenha. Eu posso dizer qual o diretório aqui. Vamos supor que eu quero que todas as imagens se salvem em uma pasta slider. Posso também definir aqui as dimensões máximas e mínimas. Eu vou deixar padrão aqui, para a gente conseguir ver tudo. Ok. Agora, a gente já tem um tipo de conteúdo. Vamos cadastrar alguma coisa nele. A gente vem aqui em Content. A gente vem aqui em Adicionar. Ele vai listar aqui o nosso novo tipo. E a gente pode cadastrar aqui. Vou cadastrar aqui, Slider 1. Vou colocar aqui uma imagem para ele. Slider 2. Pronto. Salvou. Ele já veio aqui para o nosso conteúdo novo. Vou colocar mais um, para a gente poder ter uma visualização melhor. Vou chamar aqui de Slider 2. Ok, eu cadastrei dois Sliders aqui, dois conteúdos novos. E agora eu vou mostrar como a gente faz para trazer esses, esses dois conteúdos aí, todos os Sliders que a gente cadastrar na Home, no formato de um Sliderzinho. Eu vou usar para isso o Views. É um módulo muito utilizado no Drupal. É um módulo praticamente essencial para a gente trabalhar no Drupal. Aqui, ele vem com algumas Views do próprio módulo, aqui desabilitada. Eu vou criar uma Views nova para trazer esse conteúdo na Home para mim. Ele vai pedir aqui um nome. Aqui ele está perguntando o que eu quero trazer. Eu vou marcar aqui conteúdo. E aqui ele pergunta que conteúdo. Pode ser todos ou algum. Eu vou dizer que eu quero que ele traga todos os conteúdos do tipo Slider. E aqui eu quero que ele traga sempre o mais, por ordem de data, o mais novo primeiro. Nesse exemplo, eu vou fazer ele no formato de página. Ele podia ser um bloco também. E aí eu posicionaria ele onde é que eu quero. Nesse exemplo, eu vou usar ele como página, porque vai ser basicamente o único conteúdo da nossa Home, tirando alguns outros blocos. Então, ele vai trazer como conteúdo da Home principal. Aqui, no tipo de display, eu tenho um display chamado OWL Carrossel aqui, que é o módulo que eu instalei, que está naquela lista de módulos que eu usei. E habilitando ele, ele traz essa opção aqui, que não vem por padrão, no Drupal. É um módulo extra. E vou dizer aqui que eu quero que ele traga fields para mim. não quero o paginador. Eu posso salvar e fechar ou continuar editando. Vou clicar aqui para a gente fazer mais umas configurações específicas. Agora, o que a gente tem? A gente tem outras configurações que não tinha naquela página inicial. Eu vou vir aqui, em fields. São os fields que ele vai trazer para mim. Vai me listar. Ele está trazendo os títulos. Mas não é isso que eu preciso. Eu preciso das imagens para o meu carrossel aqui, meu slider. Eu vou remover o campo título que ele me trouxe e vou adicionar aquele field de imagem que eu criei. Vou fazer uma busca. Ele achou aqui, conteúdo e imagem do tipo slider. Vou adicionar. Vou tirar todo o label que eu não preciso. Vou deixar ela no tamanho original. eu poderia modificar aqui para um tamanho de crop. Vou aplicar. Aqui, tem umas configurações extras do carrossel. aqui ele está perguntando quais são as opções de configuração. Tem a default. Eu já tinha criado aqui uma outra chamada slider com as dimensões que eu queria. Essa default ele traz mais de um slider por vez. Ele tem um formato de quatro imagens por slider. Eu fiz umas configurações para ficar uma imagem só. Eu vou usar essa que eu fiz. aqui ele já está trazendo as imagens no formato de slider. Eu vou salvar aqui. Vou desmarcar o auto preview aqui para nós porque fica ruim de ver. Ele dá uma barra horizontal por causa do tamanho das imagens. está aqui. Está aqui o slider. Deixa eu pegar ele aqui. nessa página do slider ele já fez um sliderzinho com uns botõezinhos. Ele está aqui numa página chamada slider. O endereço slider foi o que eu defini na hora que eu criei a views. Ele criou uma página com slider. aqui na home eu quero que trazem esse slider. O que eu vou fazer? Aqui em configurações informações do site eu vou dizer aqui que a minha página default da front page é a slider. vou salvar e agora ele vai carregar por padrão na minha home o slider. Aqui ele é uma toda views ela tem uma edição rápida aqui. Eu vou vir aqui e vou remover o título porque eu não preciso desse título. vai ficar melhor ok. Agora eu tenho aqui uma home um slider com algumas imagens do meu produto ou do meu site. Agora eu vou mostrar aqui ainda na home como a gente usa os blocos. Os blocos são como se fossem uns conteúdos que eu posso colocar em regiões do meu site. as regiões são definidas no meu tema. Esse tema aqui é o tema que o Drupal traz ele tem várias regiões para poder deixar mais dinâmico. Aqui são as regiões o reader help highlight content que é o meio. Então eu vou adicionar uns blocos aqui 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 nesse link para a gente ver como é que funciona. Vou já pegar um texto eu vou dizer onde é que eu quero que ele apareça vou botar lá no footer na primeira coluna salvei e ele colocou aqui o meu bloquinho no footer a gente pode colocar quantos blocos a gente precisar aqui de acordo com a nossa necessidade eu tenho um outro bloco aqui de um módulo que eu baixei que ele faz que ele coloca um facebook para nós a gente só precisa colocar ele vou colocar ele na quarta coluna a gente só precisa habilitar o módulo e ele já aparece aqui na lista de blocos a gente não precisa ter nenhum trabalho eu vou aqui em configurar vou dizer só qual é o facebook que eu quero que ele traga para mim por exemplo aqui o do Drupal Day tem umas configurações que eu posso fazer tirar o reader se eu quero que apareça os rostos das pessoas a gente pode fazer várias configurações aqui o tamanho vou botar aqui que seja 200 pixels vou mudar aqui a altura a largura também tá 200 aqui então eu configurei o bloco passei o nome do facebook só e ele trouxe aqui um facebook aqui para mim sem precisar ter feito nenhuma programação nem nada só baixei no site Drupal.org o módulo ele me trouxe um bloco que eu posso colocar em qualquer região do site pode ser aqui no rodapé como eu exemplifiquei ou em outra parte aqui em outra região que o Drupal disponibilizou bom por enquanto aqui para home eu acho que já tá legal vou fazer uma página agora uma outra página por exemplo institucional eu vou usar aqui um tipo de conteúdo do Drupal o basic page já vem com ele não precisa criar nada vou te chamar aqui vou colocar um texto aqui para a gente ver texto grande aqui para a gente ver como é que fica aí vou dar só posso dar uma melhorada aqui se eu quiser vou colocar uns marcadores dar uma organizada aqui nesse conteúdo posso colocar um link aqui por exemplo fazer bastante coisa sem precisar fazer muita coisa aqui vou botar por exemplo aqui o site do Drupal.org uma coisa interessante aqui que eu já posso aqui mesmo definir uma URL amigável aqui para esse conteúdo para não ficar lá um número por exemplo nesse primeiro abinho aqui eu posso já dizer que eu quero que ele seja um item de menu lá em cima com esse nome aqui aqui eu digo qual menu pode ser outro menu aqui eu só tenho por enquanto um menu é o main menu que é o lá de cima eu posso adicionar outros menus botar um menu no rodapé salvei e aqui ficou a home e o meu link novo que é uma paginazinha institucional com um textinho um link aqui eu posso trocar essa ordem aqui se eu precisar também é só vir aqui em estrutura menus vai trazer os menus aqui está o main o primeiro eu posso clicar e arrastar aqui e organizar melhor o meu menu já dei uma organizada aqui então eu estou com a home vou fazer um formulário de contato para o nosso site também uma coisa bem rápida e simples para fazer a gente só precisa habilitar o módulo do grupo chamado contact ele traz aqui ele está desabilitado aqui venho aqui em módulos marco e salvo a página ok aqui ó ele tem um link em configure que a gente tem algumas configurações que a gente pode fazer nesse formulário a princípio ele já pega aqui o e-mail que eu especifiquei na hora só um minutinho aqui o e-mail Obrigado. A gente ligou o computador, então enquanto está ligando, eu já vou aproveitando esse tempo com vocês. Vocês conseguiram acompanhar bem até agora? Vocês têm alguma dúvida por enquanto? A gente já pode ir sanando algumas dúvidas enquanto a gente liga o computador. Depois, no final, a gente abre para perguntas de novo e tira mais dúvidas de vocês, se vocês quiserem. Ninguém tem dúvida? Todo mundo está sabendo tudo? Caramba. Então, tá. Vamos ver. Então, alguns dos que a gente usou aqui, mais especificamente a parte do slider, alguns deles são extras, né? Como o Adriano falou, o módulo de fazer o slider, ele é um módulo extra, né? Mas, para você criar aquela página, para você organizar os blocos, fazer... O do Facebook é um módulo extra também, mas o de contato que ele estava terminando de mostrar agora, já já ele vai retomar, já vem com o Drupal, quando você baixa ele zeradinho, né? Vem no Core, é um módulo do Core, como a gente chama. O Core do Drupal, o núcleo do Drupal, ele já vem com uma série de módulos. Dentro desses tem o de contato, tem o módulo de blog, tem o módulo de fórum. Então, quando você baixar o Drupal, já vai vir... Esses aí, por padrão, é só ativar e configurar. Agora, essas funcionalidades extras, que aí usa, de repente, um plugin mais legal, alguma coisa para fazer um negócio mais robusto, aí esses a gente precisa baixar lá do site. Então, nesse caso aqui, o Facebook foi assim, para criar aquele bloco do Facebook. Depois, o Adriano pode passar o nome dele. E o do slider. Por enquanto, foi isso só, né, Adriano? E o Views? O módulo do Views também ainda não vem com o Core do Drupal, não vem no núcleo. Na versão do Drupal 8, a gente ainda está usando a versão 7. A versão 8 ainda não foi liberada, não foi lançada. Ela está em versão beta. Então, dá para brincar já, mas não é recomendado para usar valendo, né? Colocar um site no ar, a não ser que você saiba o que você está fazendo. Então, o Views também ainda não vem com o Drupal. Você tem que acessar o site, Drupal.org, barra project, barra Views, e você baixa ele e instala. E aí você vai poder fazer aquela configuração de listagens, etc. Desculpa que o carregador não estava carregando o notebook. A gente estava ali falando do formulário de contato. Eu habilitei o módulo aqui. Ele já tem o formulário agora. Eu estava mostrando ali para vocês a parte de configuração que ele tem, né? Você pode organizar o e-mail, botar umas categorias ali com e-mails diferentes, para ele mandar para e-mail diferente. Umas configuraçõezinhas. Aqui. Esse aqui é o nosso formulário. Ele vai mandar para essa categoria de feedback para este e-mail. Tem umas opções aqui. Se ele vai ser o selecionado ou não. Então, eu poderia adicionar outros aqui. E adicionar. E aí colocar outros e-mails, outros destinos para esse formulário. Um detalhe importante aqui é que essa página de contato aqui, por padrão, ela não vai ser exibida no site para quem estiver deslogado. Então, para que todo mundo que acessar o site possa ver o formulário, a gente tem um detalhezinho aqui importante. aqui em People, em Pessoas, Permissões. Tem todas as permissões aqui de todo o conteúdo do site. E aqui, logo nisso, vai ver que tem as permissões de contato. E aqui, essa segunda opção é que diz aqui que quem pode usar o formulário de contato, quem pode visualizar. Vou marcar aqui essa primeira opção aqui, que é o usuário anônimo. E a partir de agora, qualquer pessoa consegue acessar esse link e mandar um contato. Se eu não fizer isso, se eu estiver deslogado, ele não vai carregar esse contato para mim. É um detalhezinho que, às vezes, a pessoa vai lá, habilita e não sabe por que não apareceu no site. Quando ela estava logada, funcionava, mas deslogada, não. Vou fazer um adendo, então, nisso que o Adriano falou, que eu acho legal. Todo módulo, quando a gente instala, ele, na grande maioria das vezes, ele habilita uma permissão. E o Drupal, ele tem um sistema de permissão muito granular. Então, você consegue dar permissão para determinados papéis. Eu acho que a gente não vai conseguir abordar isso agora, mas a gente, de repente, tira dúvidas depois. A gente fala quando acabar a apresentação. E aí, você pode habilitar para o usuário logado, para o usuário editor, para o usuário revisor. Então, você tem uma série de permissões que você pode fazer. E isso possibilita que a gente deixe o site mais personalizado. E tenha mais segurança. Não deixe tudo liberado para todo mundo. E, de repente, a pessoa que não pode fazer determinada tarefa, acessa aquela configuração e faça uma mudança que ela não sabe o que ela está fazendo. Então, por isso que a gente tem que ir ali e ativar o módulo de contato, porque ele gera uma permissão e a gente tem que configurar essa permissão para que usuários anônimos possam acessar o módulo, o formulário que o módulo contact cria para a gente. Agora, aqui, para a gente poder finalizar a parte de contato, seria interessante botar um link aqui no menu. Então, a gente vem aqui em estrutura, procura aqui menus. Aqui o primeiro é o main menu. Aqui ele vai listar os que a gente já tem. Eu vou adicionar o link para o contato aqui. Salvei. Está aqui já. Agora a gente já tem os três links aqui. O nosso formuláriozinho de contato. Eu tinha um outro item que eu ia adicionar aqui, que era um item chamado serviços, que a gente ia criar um tipo de conteúdo, que a gente criou para o slideshow, com título, descrição, imagem, umas coisinhas assim. Ia colocar um outro item aqui de serviço, para a pessoa cadastrar o detalhe do serviço. Como o tempo é reduzido, eu não vou conseguir fazer tudo isso, faltam cinco minutos. Então, eu vou mostrar um outro recurso aqui, que também é interessante, que já vem com o Drupal no Core. Quando você instala o Drupal, já vem essa função, que é o blog. Está aqui. A gente só precisa habilitar ele. E aí a gente já tem um esqueminha de blog, com posts, comentários. Quando a gente habilita esse módulo, ele vai criar automaticamente um tipo de conteúdo novo, chamado blog. E aí a gente pode adicionar posts, a partir daí. só vindo aqui em conteúdo. Adicionar conteúdo. E vem aqui, tem esse novo tipo de conteúdo aqui, foi habilitado para nós. E aí a gente pode cadastrar aqui algumas coisas, cadastrar alguns posts. A gente pode editar esse tipo de conteúdo, colocar uns novos campos ali, uns campos adicionais que a gente precisar, tipo imagem, link, um upload de arquivo. Ele vem com esses fields ali, aqueles campos, mas a gente pode botar mais, se a gente quiser. Então aqui, ele já veio aqui para o meu post, já veio com comentário habilitado. Fiz um comentário aqui nesse post. Ele já veio para mim. E, para finalizar, a gente adiciona ele também no menu, como a gente fez com os outros. Vou aqui adicionar link. E apareceu aqui, blog. E vai vir todos os nossos posts já, com uns poucos cliques aqui, a gente já fez, já habilitou um blog aqui para nós. A gente tem em torno aí de uns 4, 5 minutos. Eu queria deixar então esses minutos para a gente tirar alguma dúvida que vocês possam ter aqui. E, para quem quiser ver mais isso depois, a gente tem aqui essa apresentação, auxiliando aqui todo o processo disponível. E tem também no YouTube um vídeo com tudo isso aqui, com a parte de serviços também. É um vídeo de uma hora que passa todos os que a gente viu e tem a parte de cadastro de serviço, toda essa questão. E aí, quem quiser depois pode dar uma olhada lá e pegar a versão mais completa. O link... Bom, o link das palestras é meio comprido. Tem aqui Adriano.puls, tem aqui os links da palestra. Aqui tem o vídeo, e a palestra do PowerPoint aqui, se vocês precisarem. E também tem o GitHub, todo o código para vocês clonarem, com o site e o banco, com tudo para vocês poderem dar uma mexida e ver como é que foi feito. Então, se vocês precisarem, podem baixar o código-fonte no GitHub e olhar as apresentações e o vídeo aqui. Bom, então acho que, se alguém tiver uma dúvida, acho que é a hora. Por exemplo, se o usuário dele, normalmente dele é aqueles pacotes que são atualizados, que são a parte de dados do Google, dentro do caso, se o uso de pacotado, eu posso usar o segurança para eu virar no site, e o processo de apresentação. Quer responder? O que é que eu respondo? Pode responder. Então, para ser sincero, eu nunca, eu nem sei se tem um pacote de app do Drupal. Normalmente, a gente vai no drupal.org e aí baixa o zip, ou o arquivo tar, no caso, isso é o que você preferir, descompacta ele na pasta e põe para funcionar. Configura lá o servidor para acessar aquela pasta e tudo mais. O Drupal, ele concentra todos os módulos dentro do drupal.org. Então, tem uma série de passos que a gente tem que fazer quando a gente cria um módulo, quando a gente vai contribuir para a comunidade do Drupal, tanto com código, com tradução, documentação, etc. Então, é uma infraestrutura muito segura, é super confiável. Como eu não conheço se tem um pacote de app, eu te diria que pode baixar sem nenhuma dúvida de que é seguro do drupal.org, que é o site oficial. Tudo que está no drupal.org, que é o site oficial, é confiável e é seguro. De outros sites, eu já não posso garantir. Alguém mais tem dúvida? Pode falar. Desculpa, um módulo. Se eu não me engano, tem um módulo que integra o Moodle com o Drupal. Isso é bem comum, de ter módulos que integram outras ferramentas com o Drupal. De repente, isso seria uma saída, não sei se isso resolve para você. De qualquer maneira, eu não sabria te dizer objetivamente se tem e qual é o nome, porque eu nunca precisei fazer isso, não fui atrás. Fico te devendo essa, a gente de repente tenta procurar depois a palestra e eu posso te passar. Mas, como vocês viram, ele é bem flexível. Então, você poderia construir um módulo dentro do Drupal. A gente criaria um conteúdo do tipo documento, cria um campo do tipo arquivo para subir um PDF, ter um campo de descrição onde a pessoa possa editar. A gente conseguiria criar perfis de usuário, aluno, professor, e aí a gente construiria tudo. Isso daria um pouco mais de trabalho, mas seria possível de fazer. Independente disso, a gente tem uma máxima que a gente costuma falar, que é, quando você pensar em alguma coisa que você precisa fazer, provavelmente já vai ter um módulo para isso, porque tem uma centena de módulos na comunidade já prontos para usar. então, possivelmente já deva ter um. Eu só anunciei o nome para te dizer. Só aproveitar aqui que a gente já exigotou o tempo, mas, procurar, se dá uma procurada no Google por distribuições, e o nome do que você quer, tipo distribuição para escola, distribuição para qualquer coisa assim, e, além dos módulos, as distribuições são um pacote Drupal com vários módulos prontos. então, você instala, ele já vem com os tipos de conteúdo, com tudo pronto, só para usar. Então, muitas vezes, você vai encontrar soluções totalmente prontas, como de e-commerce, que tem a distribuição de e-commerce, que vem com cadastro de produto, com código, com pagamento, tudo, você só instala e já tem todos os módulos, todos os conteúdos configurados para aquela finalidade. Alguém tem mais alguma dúvida? mais alguma dúvida? Só para avisar vocês, então, a gente vai ficar aqui fora, se alguém tiver mais dúvida, a gente pode responder para vocês, como o próximo palestrante já chegou, a gente não quer tomar o tempo dele. Então, a gente vai sair, vamos ficar ali fora e a gente tira dúvida de quem tiver mais alguma dúvida. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.